A Carta à Igreja de Laodicea é a última das sete cartas enviadas por Jesus Cristo às sete igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Essas cartas são encontradas no capítulo 2 e 3 e abordam várias questões e desafios enfrentados pelas igrejas naquela época, mas também contém mensagens atemporais para os cristãos em geral. Na Carta à Laodicea, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, ele começa se expressando, sua insatisfação com a igreja, dizendo que ela é morna e nem fria e nem quente. Laodicea era conhecido por suas águas termais e pelo sistema de arquedutos que traziam água fria de Herápolis. A cidade de Laodicea estava localizada na Ásia Menor, na região conhecida como Lídia, próximo ao rio Lico. Ela fazia parte de uma tríade de cidades importantes na região, juntamente com Herápolis e Colossos. A cidade era conhecida por sua prosperidade econômica e sua posição estratégica nas rotas comerciais. Laodicea era um centro bancário, comercial e médico na época. Laodicea era famosa por sua riqueza e era um centro financeiro bem-sucedido. A cidade era conhecida por sua produção de lã e por um pó especial usado na fabricação de colírio. Esses produtos contribuíam significativamente para a economia local. Laodicea era conhecida por sua grande riqueza e prosperidade econômica. Essa prosperidade estava relacionada a várias atividades comerciais e industriais que impulsionavam a economia local. A cidade era famosa por sua produção de lã preta. Os habitantes de Laodicea desenvolveram uma técnica especial de tingimento que resultava em uma lã de cor escura e luxuosa. Essa produção era uma fonte significativa de renda e reconhecimento para a cidade. A produção dessa lã preta não era apenas para consumo local, mas também era exportada para outras regiões. A cidade se destacou no comércio de roupas de altíssima qualidade, contribuindo para sua prosperidade econômica. Laodicea também era conhecida por sua indústria farmacêutica, especialmente na produção de colírio. O pó frígio, uma substância utilizada na fabricação do colírio, tornou-se um produto renomado e comercializado em toda a região. A cidade tinha um sistema bancário sólido e desempenhava um papel importante no setor financeiro. Isso contribuía para a acumulação de riquezas na cidade e estabelecia sua posição como um grande centro econômico. A cidade estava estrategicamente localizada nas rotas comerciais da época, facilitando o comércio e a interação com outras regiões. Sua posição geográfica favorecia as atividades econômicas e contribuía para o fluxo constante do comércio. A prosperidade econômica de Laodicea também se refletia em seu desenvolvimento urbano. A cidade tinha infraestrutura avançada, incluindo arquedutos para fornecer água, teatros, banhos públicos para o entretenimento e a socialização. A riqueza econômica de Laodicea, especialmente derivada da produção de lã preta e do comércio de colírio, era uma característica distinta da cidade. No entanto, essa prosperidade material também se tornou uma metáfora na mensagem de Jesus na carta de Apocalipse, onde ele chama atenção para a necessidade de uma riqueza espiritual mais profunda e genuína. O colírio mencionado na carta pode ter sido uma referência à prática médica avançada de Laodicea. A cidade era conhecida por seu centro médico e pela produção de uma substância chamada pó frígio, usada na fabricação de colírios para tratar problemas oculares. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua ludez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3, 18 Ouro refinado no fogo representa uma fé genuína e valiosa purificada pelas provações. Vestiduras brancas simbolizam a justiça e pureza espiritual que vem através do perdão e da salvação de Cristo. Colírio para ungir os olhos sugere a necessidade de discernimento espiritual, uma visão clara das coisas espirituais. O colírio mencionado aqui é um apelo simbólico para a igreja buscar o discernimento espiritual, reconhecendo suas próprias falhas e a necessidade de se voltar para Cristo para corrigir complacências espirituais. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua produção de colírio, uma substância usada para tratar problemas oculares. No entanto, na carta, Jesus utiliza essa referência local para comunicar uma verdade espiritual. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 ao 16 O termo morno usado por Jesus denota uma condição espiritual de indiferença e falta de fervor. A igreja de Laodiceia não estava completamente comprometida com sua fé e nem totalmente afastada dela. Essa falta de compromisso e paixão espiritual é o cerne do problema. A linguagem forte de Jesus ao dizer que vomitará a igreja destaca a seriedade do problema. Ele está comunicando que a indiferença e a autossuficiência espiritual são repulsivas para ele. Essa linguagem enfatiza a urgência de uma mudança imediata. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 ao 16 O termo morno usado por Jesus denota uma condição espiritual de indiferença e falta de fervor. A igreja de Laodiceia não estava completamente comprometida com sua fé e nem totalmente afastada dela. Essa falta de compromisso e paixão espiritual é o cerne do problema. Jesus, apesar das repreensões, oferece um convite ao arrependimento e à restauração. Ele aconselha a igreja a comprar ouro refinado no fogo, fé purificada através das provações, vertiduras brancas, que simbolizam a justiça e a pureza espiritual. E colírio para ungir os olhos, um discernimento espiritual. A carta enfatiza a importância da comunhão íntima com Cristo. A imagem de Jesus à porta batendo sugere que a restauração espiritual começa com a resposta pessoal e íntima na presença de Cristo e na vida da igreja. Embora essas mensagens tenham sido dirigidas às igrejas específicas no primeiro século, as lições extraídas delas são atemporais. Elas continuam a ser um alerta para as igrejas e indivíduos, que hoje correm o perigo da complacência e da autossuficiência espiritual. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa da parte de Cristo. Diferentemente das outras igrejas, em Laodiceia não havia nada elogiável, porém o Senhor Jesus buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano maravilhoso para ela. Tal como nas cartas direcionadas às outras igrejas, Cristo terminou a carta da igreja de Laodiceia com uma promessa. Ao que vencer-lhe, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, verso 21 e 22. Apocalipse, capítulo 3, verso 21 e 22.